Vamos para uma receitinha cocadinha. Arranquei toda a pelinha e ficou branquinho. Aqui tem 400 gramas de coco fresco, uma xícara de açúcar e uma xícara de água. Vou colocar os dois aqui. E depois, uma caixinha de leite condensado. Fogo alto. Esperar isso aqui dar uma cozida, ficar tipo um caramelo molinho. Já está fervendo. Bastante fervura. Então, meio puxa-puxa. Agora é a hora de jogar o coco. Ele fica bem seco. Depois ele vai soltando um pouquinho de líquido e vai cozinhando. Vai ficar uma cocada com bastante coco. Não vai ficar muito doce, não. Deixa eu dar uma cozidinha. Olha, já deu uma secada já. Queria que ficasse bem branquinha. Acho que não vai ficar. Sempre dá uma queimadinha. Está quase na hora de colocar o leite condensado. Não secou, sequinha. Agora vou o leite condensado. O fogo está no baixo. A panela de ferro queima muito rápido. Ai, mudei o fogo para cá. Estava queimando. Queria que ficasse bem branquinha. Não vai ficar. Vai ficar meio amarelinho, ó. Ai, eu adoro a cocada. Quase pronto. Tem que mexer para não queimar. Já está no ponto. Só vai queimando cada vez mais um pouquinho. Daqui a pouco ela vai estar a cocada morena. Ela vai ficar com sabor doce de leite. Ó, já divide. Vai estar seco. Ó, já vou levar para colocar na pedra de mármore. Ligar. Tem que ser rápido. Lá vamos nós. Lá vamos. Lá vamos. O leite condensado é mais fácil fazer. Não endurece. É rápido. Ó, eu vou sentar com o leite condensado. Difícil fazer bonitinho. Vou continuar fazendo aqui. Depois eu mostro pronto. Senão vai ficar feio. Não vai dar tempo de eu arrumar elas. Já estão todas arrumadinhas. Não ficou muito bonitinha como eu queria, não. E também não ficou branquinha. E também não ficou branquinha, porque deu um queimadinho. Mas eu já experimentei um pouquinho. Está muito gostoso. Bastante gosto de leite em pó. Com o leite condensado fica bem mais fácil. Não endurece rápido. Ela demora para endurecer. Até agora está mole, ó. Agora vai ficar aqui até endurecer. Depois eu volto com elas prontinhas. Olha as cocadinhas. Já estão prontas. Só sobrou esse pouquinho. Já comemos quase tudo já. Está tão gostosa. Com o leite condensado fica bem mais prático. Não tem erro. Ela não endurece quando chega o ponto. Agora com o açúcar tem que fazer muito rápido. Porque se não passa do ponto, endurece. Depois tem que derreter de novo. Essa daqui não. Essa aqui ficou ótima. Facinho de fazer. E ficou uma delícia. Vou experimentar uma. Ó. Ela fica sequinha por fora. E cremosa por dentro. Não fica seca. Inresistível. Inresistível. Ó. Quem não consegue fazer cocada, experimente fazer igual essa que eu fiz com leite condensado. Daí não tem erro. Quem gostou, deixa o like, comenta, compartilha, inscreve no meu canal. Comenta aí o que vocês acharam. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.